Bem-vindo ao canal Pada One Play Ken, fala com vocês, é o Pada One e galera, estamos aqui com mais um desafio, esse aqui é bem simples, olha, é o primeiro desafio do desafios Aquaman, é, eu já completei ali, mas deu erro na minha gravação e eu vou mostrar pra vocês, é, use um redemoinho na fortilha, então é o seguinte, peraí, volta aqui, volta Então é o seguinte, a fortilha fica ali, tá vendo, ali tá com um check verde, você vai ter que cair ali, se você não vê a fortilha, é porque você não caiu ali ainda, vou jogar aqui no mal de quadrão, eu vou cair lá e vou mostrar como é que você vai cumprir o subjetivo É bem simples, você vai ver que é muito fácil mesmo, já deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais e assim que o ônibus decolar, eu volto, é um vídeo muito rápido, eu volto, deixa o like e se inscreve, pô, rápido Não se esqueça de deixar o seu like, gostei, se inscreva no meu canal Muito bem galera, muito bem, nós já decolamos e eu vou mostrar pra vocês o seguinte, se o seu mapa não estiver vendo tudo, ó, o meu eu já abri tudo, tá vendo, você precisa entrar nos caminhos que estão meio cinza e abrir Se você não estiver vendo, ele fica aqui, ó, B6, entre o B6 e o B7, tá, é a fortilha, aí você tem que ir lá, é bem simples, cara, daqui do alto, quando você tá caindo, você já vai conseguir ver o redemoinho na água Quer ver, ó, vamos lá Só marquei pra vocês verem Se você não tiver vendo é porque você não abriu, então você aproveita e cai na coordenada B6 ou B7, ali entre os dois, tá, B6, aqui ó, já tem o redemoinho aqui, ó, bem aqui, dá pra ver, ó Deixa eu ver se dá pra ver aqui Aqui não dá pra ver, ah, dá pra ver, ele aqui, ó Olha lá, marquei em cima o redemoinho, tá vendo, olha que beleza, então vamos cair ali Você só vai cair ali e automaticamente, caindo ali, você já vai cumprir o objetivo, é bem simples, é bem fácil É o primeiro desafio, o Aquaman Ah, eu gostei, muito bom, show de bola, pra você poder liberar a skin do Aquaman Ó, só cair, ele já vai dar liberado, olha que beleza Show! Liberou É isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de se inscrever no Twitter, Facebook, nas redes sociais, falou? Tamo junto, se inscreva aí, valeu, até o próximo vídeo Abraço, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.